Como é que pode esse juro capim vai lá pra aquela TV, marcha a bomba e fala que ele que viu o desculvador. Fui eu que vi, gente. Fui eu que vi, gente. Por isso que eu estou aqui hoje pra falar pra vocês. Que eu que vi o desculvador. Não foi ele, não. Ele é legal e tudo, trabalha aqui na fazenda, mas fui eu que vi. Eu vi e contei pra ele. E ele foi lá e foi de uma forma toda, mas não é possível, meu Deus do céu. Ele vai ficar famoso, ele vai sair aqui da Sarrosa, ele vai ganhar dinheiro, ele vai arrumar mulher. E eu? Eu que sou eu, o Zequinha. E eu vou ficar aqui? Ah, isso não vai dar certo não. Esse João Capim vai dar muito desespero. Ele é meu amigo, mas ele é malandro pra caramba. Ele nem viu a luz que eu mostrei pra ele. Quer dizer, ele nem viu. Eu é que vi. E agora, como é que eu vou fazer pra provar que eu que vi aquele disco voador? E aí, gente, o que que eu vou fazer? É, acho que eu vou falar com o coronel pra falar pra entrar nessa TV Machabu e acertar isso tudo. Que se ele quiser ganhar dinheiro, também tem que ganhar dinheiro. É isso aí mesmo. Eu vou lá.